Agora, olha só essa história. Uma brasileira que é gerente de um restaurante em Orlando, nos Estados Unidos, salvou um menino que era maltratado pelos pais. Ela percebeu que o garoto não comia e estava muito triste. Então, ela resolveu agir. Poderia ser apenas a imagem de uma família jantando, mas os detalhes contam outra história. Repare bem que o menino está de gorro e blusa, enquanto as outras pessoas da mesa usam roupas leves. Todos estão comendo, menos ele. A funcionária do restaurante achou estranho. Quando eu me aproximei, eu perguntei se estava tudo certo com a refeição deles. E o homem virou para mim e disse que sim, que estava tudo certo, que estava tudo bem com o garoto e que ele ia ter o jantar dele naquela noite em casa. Flaviane é uma goiana que mora nos Estados Unidos há 13 anos. Ela é gerente do restaurante que a família americana escolheu para jantar, que fica em Orlando, na Flórida. Ao se aproximar para saber se o pedido estava correto, ela notou mais um detalhe. Ele virou para mim para olhar o que eu estava falando e eu vi que tinha uma ferida aqui no meio da testa dele. Flaviane teve uma ideia. De longe, sem que os adultos da mesa vissem, escreveu esse bilhete. Em português, você precisa de ajuda? O menino então acenou discretamente com a cabeça, indicando que realmente precisava de ajuda. A brasileira decidiu acionar a polícia. Longe dos adultos, o menino, de 11 anos, tirou a blusa de frio e mostrou para os policiais o corpo cheio de hematomas. Disse ainda que era torturado pelo padrasto e que estava sem comer há cinco dias. O homem e a mãe do menino foram presos. Ele e a irmã mais nova foram encaminhados para a casa de uma outra família de acolhida. Flaviane foi homenageada pela polícia de Orlando e pela comunidade local. Um olhar mais atento, você pode acabar ajudando uma pessoa a mudar o curso da vida dela e acabar saindo de uma situação de risco.